Quer saber como montar looks casuais de trabalho sem perder a elegância? Então vem comigo que eu vou te contar! Se você ainda não me conhece, meu nome é Deusa Constanzi, eu sou consultora de imagem e estilo, apaixonada por beleza, e aqui no YouTube a gente fala sobre moda, beleza, comportamento e tudo o que envolve o universo feminino. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, a gente tem vídeos todas as terças e quintas, às 19h. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo pra você não esquecer e convida as amigas pra assistir também. No vídeo de hoje eu vou dar algumas sugestões pra você não errar no look de trabalho. Mesmo que o seu trabalho permita que você use looks mais casuais. Por exemplo, se você trabalha na área de educação, da saúde, se você é autônoma, ou seja, se você tem liberdade de escolher o que vestir, mas não quer perder o estilo e a elegância. Vale também pra quem trabalha em ambientes mais formais, mas tem ali a casual Friday ou casual day, aquele dia que você tem um pouquinho mais de liberdade pra se vestir e pra ir trabalhar. Quem já me assiste aqui há algum tempo, já sabe da importância da nossa apresentação pessoal. Afinal, a nossa imagem é a primeira coisa que as pessoas notam na gente e ajuda ali a formar uma primeira impressão, uma opinião sobre nós. Porque a gente sabe que uma imagem vale mais que mil palavras. Então a minha primeira dica nos looks de trabalho, quando a gente tem liberdade pra escolher a própria roupa, é cuidado com decotes, transparências. Esse tipo de detalhe na peça de roupa acaba chamando mais atenção pro seu corpo, pra sua pele, do que pra você em si. E isso acaba não sendo nada profissional. Então é muito melhor se você tiver um cuidado ali nesse momento de escolher as suas peças de roupa, pra que elas tenham bastante qualidade, não sejam de tecidos transparentes. E é muito legal você dar preferência para decotes mais fechados, como decote canoa, golinha careca, alças mais largas, que não apareça a alcinha do sutiã, aquelas blusas sem manga com a golinha mais alta, deixa você bonita, fresquinha e ao mesmo tempo super elegante. Minha dica número 2 é, caso você escolha uma peça muito despojada ou muito confortável, é legal você equilibrar essa peça confortável com uma mais elaborada. Por exemplo, escolher uma camiseta complementa o look com uma outra peça mais elaborada, como uma pantalona, uma calça de alfaiataria, ou até mesmo uma calça jeans mais sequinha, sem muito detalhe, e arremata com um blazer, vai ficar lindo e estiloso. Esse equilíbrio é super importante, demonstra que você se preocupou com a sua imagem, o que passa muito mais confiança no ambiente de trabalho. Minha dica número 3 é, capriche nos acessórios, mas sem exagerar. É importante que você escolha acessórios para complementar o seu look. Componha com brincos, pulseiras, anéis, colares, aquilo que combina com o seu look. Porém, tenha cuidado para não exagerar na dose. Acessórios que fazem muito barulho, que tenham muito brilho, acabam passando uma mensagem de sensualidade, de querer chamar a atenção. Da mesma forma que usar nenhum acessório, também passa uma mensagem ali de desleixo, de falta de cuidado. Então, é muito legal que você complemente o seu look, que você use aí acessórios adequados, para o seu look, para o seu estilo, mas sem exagerar. Agora, me conta aqui embaixo, se você gostou dessas dicas, se isso te ajudou a pensar no look de trabalho de amanhã. Me conta também, se você tem alguma dúvida aqui embaixo, eu vou ficar super feliz em responder. Aproveita e me segue lá no Instagram, que todos os dias tem bastante dica legal. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativa esse sininho aí, que toda terça e quinta tem vídeo novo, e eu estou amando compartilhar tudo com vocês. Super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.